O que é o tempo para você? O tempo é algo assim, é uma grandeza que no caso ela se passa à frente dos nossos olhos, sem que a gente veja. O tempo eu acho que a gente vive de forma diferente, a passagem da existência, eu acho que é por aí. Uma criança tem uma noção de tempo em uma direção, um adulto que divide o dia em atividades diversas já tem outra noção de tempo, eu acho que vai mais ou menos nessa direção. O tempo é isso que a gente vê, é o que? O que é o tempo? É o desgaste, entendeu? O tempo é o desgaste, quanto mais tempo passa, mais a gente se desgasta, não é assim. É algo contínuo, não tem como na verdade a gente medir, só são projeções na nossa mente, essa ideia de passado, presente e futuro, na verdade não existe, a gente vive um contínuo presente, então acho que o tempo é isso, é o presente contínuo. O tempo para mim é tudo, é tudo e no mesmo instante nem sempre, o tempo significa muitas coisas, né? O tempo é a unidade do prosseguimento das ocupações que existem para cada uma pessoa, cada um indivíduo. O tempo, eu acho que seria uma medida do momento, sei lá, o que a gente viveu, eu não sei definir. Pra mim o tempo é preciosíssimo, né? Acho que, principalmente porque o tempo eu acho que ele é curto para a gente fazer o que a gente tem que fazer no dia a dia, ou seja, a gente tem que separar bem o nosso tempo, nossos objetivos, porque eu acho que todos os dias faltam, faltam tempo para fazer tudo o que a gente precisa realmente fazer. Olha, o tempo para mim é algo que foi colocado para a nossa vida, justamente para a gente poder ter uma dimensão de uma vida melhor. Então o tempo se volta justamente para isso, para uma realização pessoal. É tarde, tão tarde até guiar. Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus, é tarde, é tarde, é tarde.